Olha só gente, uma pessoa foi presa e um menor apreendido acusado de assaltos no Grande Diceu, zona sudeste da nossa capital Terezina. E o Francisco Filho tem mais detalhes aqui na telinha do Rota do Dia. Espalha pra geral, Rafael, vai! Policiais militares do choque prenderam uma mulher de 18 anos de idade e apreenderam um menor que vai completar 18 anos daqui a 10 dias. Ele tá aqui, ó, indo para o Instituto de Medicina Legal, pastor. É o seguinte, eles têm características de estarem realizando assaltos na região sudeste. Eles acabaram sendo presos no Novo Horizonte, ali no Grande Diceu. Com eles, nada ilícitos, mas a polícia confirmou que ele, apesar da menor idade, já tem algumas passagens aí pela polícia. Ela ficou aqui, vai ser investigado pela polícia civil como um crime de receptação. Autocicleta roubada, praticando assaltos na região sudeste. A gente constatou que é produto de roubo ou furto. Já tinha recebido denúncias de um casal praticando roubo na região sudeste. Bateu com a característica dos meios, tentou fazer a abordagem, interceptou os meios. Após a gente identificar, né? Identificou com um menor de idade, já respondeu alguns procedimentos. E a moça que estava com ele também, aparentemente, condiz com algumas características. Só que a gente apresentou aqui a central de ferramentas e eles estão recebidos por receptação, já que a motocicleta se trata de produto de roubo. Eles são lá daquela região mesmo? São, são. Ambos são da região sudeste. Que são, os dois em judeus batem com as características que estavam praticando roubo na região. Já são com os? São namorados. Ambos são namorados. Ela tem 18, tem 18 e ele tem 17. Vai completar daqui a 10 dias, 18 anos? Isso, dia 28 que completa agora, 18 anos. Por quanto? A gente vai fazer o procedimento que seria feito com menor de idade, o seu BOC vai ser apresentado aqui. Aí o restante do procedimento cabe ao delegado orientar aí o que vai ser repassado para ele. Objetos foram encontrados que podem ser de roubo? Não, não, não. Nada de ilícito fora motocicleta foi encontrado com os mesmos. Obrigado, sargento. Sargento Sousa? Sargento André Sousa. André Sousa. Um casal, um menor de idade, 17 anos, daqui a 10 dias completará 18 anos, ela, 18, ambos namorados.